Bem-vindos ao Diário de Leituras nº 1 de Agosto. Como já é habitual por aqui, ao invés de terminar livros que já estou a ler, eu começo a ler livros. E então, há uns dias atrás, hoje é dia 2 de Agosto, há uns dias atrás, eu pensei que ainda era julho, eu decidi que queria começar um livro de horror. E eu tinha duas hipóteses, que são os próximos livros de horror que eu quero ler, que é o Carrie and Comfort, do Dan Simmons, e o Pet Sematary, do Stephen King. O Pet Sematary é o livro da literatura conjunta de Stephen King, que vamos ler agora entre julho e agosto. E eu queria começar um deles. Mas o que é que eu fiz? Decidi ler o primeiro capítulo de cada um deles. Comecei pelo do Carrie and Comfort, que tem uma cena brutal. Aliás, não é o primeiro capítulo, este polvo é absolutamente brutal. Comecei em 1942, em Kelmo, Kelmonau. Se não sabem, é um dos, ou foi um dos campos de concentração nazi, e sim, uma das personagens principais deste livro, é um sobrevivente do Holocausto. E nós começamos com uma cena absolutamente brutal de ele estar no local onde os judeus dormiam de noite, e muito maltratado, mas com um sentimento de querer sobreviver, sobreviver, sobreviver. E depois nós vamos descobrindo que às, penso, já não sei se é às terças, se é às quintas, que, exatamente, todas as terceiras quintas-feiras do mês, coisas estranhas acontecem. E há pessoas que são chamadas a fazer coisas, involuntariamente. E sim, isto é um livro de horror, ficção científica, fantasia, que mete vampiros. Portanto, e uma parte da ação depois não se passa durante a Segunda Guerra Mundial. É só chamar atenção para isso. Depois, comecei ao mesmo tempo por ler o Pet Sematary. O primeiro capítulo não é nada de especial, não nos diz muito sobre as personagens. Então depois fui buscar outra vez o esposo com um capítulo deste. E dá um salto temporal muito grande, porque passa de 1942 para 1980, e depois acabei por decidir. Não, vou deixar este livro para mais tarde, e vou-me dedicar ao Pet Sematary. Porquê? Bem, uma das razões que ajudou isso é que os capítulos iniciais são extremamente curtos. De tal maneira que eu já vou no capítulo 12. O que é que eu também comecei, e este comecei ontem. Comecei o The Corn Maiden, da Joyce Carol Oates. Que história! Isto é um livro de contos. E o The Corn Maiden é o conto maior. Portanto, vai desde o início do livro até, sensivelmente, até aqui. Portanto, ocupa isto tudo. São cento e tal páginas. The Corn Maiden é absolutamente brutal. É sobre uma criança que é um pouco lenta, de 11 anos, que vem de uma família um pouco desfuncional. E que, por diversas razões, algumas delas eu ainda estou a descobrir, obviamente, porque ainda estou a ler um pouco do livro, vão fazer com que ela seja o perfeito sacrifício. Porque The Corn Maiden era um ritual de sacrifício de três tribos indianas. Eu estou já no primeiro livro que eu leio, da Joyce Carol Oates. A senhora escreve de uma maneira absolutamente fenomenal. Mas, por norma, costuma ser bastante brutal. Algumas coisas mesmo brutas. Em que ela explora a psico-humana e, por exemplo, uma das personagens principais deste livro. É uma miúda de 11 anos que se chama Jude. E que se auto-intitula de Jude, de Obscure. E que é manipuladora e mete todos os seus colegas a fazer aquilo que ela quer e lhe apetece. Sounds fun. O que é estranho é que eu salto para este livro que tem bastante violência entre crianças completamente à vontade, mas depois estou a ter dificuldade a determinar O Deus das Moscas. Que, em termos de brutalidade entre crianças, é na mesma onda. Go figure it out. Isto é o que eu estou a ler neste momento. Quando estiver mais alguma coisa para fazer update, irei fazer. Isto sou eu a lidar com o calor. Ou seja, passar o dia inteiro às escuras. Não dá jeito nenhum. Especialmente quando queres ler. Por isso mesmo, não tenho desde o último update. Quando é que foi o último update? Já não sei. Mas pronto. Hoje é dia 4 de Agosto. Está um calor impossível. Obviamente que dentro de casa está mais fresco do que na rua. Infelizmente tive que ir à rua hoje. Eu peço desculpa pelos reflexos, mas eu estou com a janela fechada, como vocês podem ver aqui. E tenho aqui uma luz LED no computador para dar alguma luz para vocês conseguirem ver. Pronto. O que é que eu ando a ler? Eu avancei algumas páginas no Harry Cabot, mas não é digno de ser mencionado quase, porque não avancei praticamente nada. Tenho tentado ler, avançar um bocadinho mais no 2 das Moscas, porque eu quero acabar 2 das Moscas este mês. Portanto, já acho que é a metade do livro. Até parece que é um livro assim muito grande, mas pronto. É uma questão de continuar a ler. Agora, já vos mostro o outro que eu também quero acabar. Entretanto, hoje comecei... Não sei se consigo mostrar isto sem muitos reflexos. Não? Não, reflexos, reflexos, muitos reflexos. Bem, não interessa. Comecei a ler o... O Pyramid, do Terry Pratchett, porque eu tenho este livro em áudio, e então comecei a ouvir o áudio em umas 20 páginas. Já me ri imensas vezes. E eu estava a precisar de qualquer coisa para me divertir. Portanto, foi uma ótima escolha. Irei continuar a ouvir a seguir. E depois, tenho estado a ler também, e que quero acabar este mês, o compêndio de segredos, que eu nunca consigo dizer isto de uma vez, sombrios e factos arrepiantes. E acabei de ler, há pouco, uma coisa extremamente interessante, sobre livros de bolso. A invenção dos livros de bolso. Apesar de não... Quer dizer, isso é um dos temas que está aqui abordado, dentro do atrativo. E eu acho extremamente interessante, porque a origem dos livros de bolso, era aquilo que eu achava que era a origem dos livros de bolso. Os livros de bolso eram uma maneira de ter a literatura junto das massas. As massas que muitas vezes não tinha dinheiro para comprar-lhe. Portanto, livros de capa dura, aquelas coisas muito... X-PTO. E que hoje em dia continua a ser assim. A lógica dos livros de bolso é exatamente essa. Ter um livro, uma peça, uma obra literária, a um preço mais acessível. É uma das razões de ser uma grande fã de livros de bolso. É isso. Não só desde a gente, se ele ser assim, mas continuar a ter essa perspetiva. Obviamente que em Portugal isso é um pouco difícil. O nosso... Nós temos um mundo muito pequeno. Não é um mundo literário, mas em termos de publicação é realmente muito pequeno. Não temos muito público. Não é a mesma coisa do que estarmos a falar de Inglaterra e toda a Commonwealth. Ou estarmos a falar dos Estados Unidos. Quer dizer, são coisas incomparáveis. Por isso é que eles têm editoras que têm mais do que uma edição de um livro. Capas diferentes. Edições especiais, quando faz 10, 20, 15 anos. Edições de capa dura, edições de capa mole. Portanto, os large paperbacks, os small paperbacks, os pocketbooks. Portanto, eu achei essa parte interessante e quis comentar. Mesmo com esta luz assim meia manhosa, cheia de reflexos nos óculos. Achei que era uma coisa interessante. Por agora é tudo. E... Quando tiver mais alguma coisa a dizer, irei que partilhar por aqui. Até ao próximo episódio. Olá, pessoal. Ainda é dia 4 de agosto. E... Continuo de volta do compêndio de segredos sombríos e factos arrepiantes. E em que outro livro é que eu poderia ler coisas fantásticas sobre o porquê desprezos dos vampiros? e uma lista fantástica de livros dos primórdios dos vampiros. Socorro. Vocês não percebem. Se há pessoas que têm uma coisa a dizer fazem fun girl de certos livros, certos filmes, whatever. Detalhes destes, para mim, são são a minha cena. Portanto, desde as primeiras novelas em que aparecem vampiros aos primeiros filmes em que aparecem vampiros. E o porquê de ser comunemente aceite que os vampiros mordiam. É fantástico. É mesmo. Fantástico. Não há outra palavra. Mas lá está. É um livro... Tem algumas curiosidades interessantes. Mas depois também tem aqui outras que são bem fortes. Portanto, não é para estômagos sensíveis. Nem é um livro para ler assim, tipo como se fosse um romance. Uma ponta à outra. Só queria partilhar mais. Mais isto. Olá, pessoal. Mas provavelmente vai ser o último update antes de começar a maratona ali como estiveres. Portanto, hoje é domingo, dia 5. A maratona começa à meia-noite ou à meia-noite e um. E por isso mesmo vim fazer um update. Do que que... Estava eu a dizer quando fui rudemente interrompida pelos cães, pelo contínuo barulho que existe lá fora e pela bateria da minha câmera que decidiu morrer. Eu ontem terminei o compêndio de segredos sombrios e factos arrepiantes do David Soares. Cumpri mais um objetivo para o book bingo. Leituras ao solo deste ano. Este livro é extremamente interessante. Tem factos muito engraçados. É extremamente interessante especialmente se vocês já leram alguma coisa escrita pelo David Soares. Portanto, ele vai buscar inspiração neste tipo de factos. Portanto, faz todo o sentido de ele ter escrito um livro deste género. Aliás, eu até estava a pensar que era muito interessante se ele continuasse a escrever livros deste género porque ele tem conhecimento de imensas coisas de factos sombrios e arrepiantes e por isso mesmo acho que era interessante ele fazer um segundo compêndio ou outra coisa qualquer com este tipo de conteúdo. No entanto, o livro não é perfeito e tem às vezes alguns dos temas eu acho que se arrastam um bocadinho porque ele quer nos dar o contexto porque é que esta pessoa é relevante ou porque é que esta obra é relevante e então às vezes estende-se um bocadinho e foge da temática de que era suposto ser aquele capítulo ou aquela parte e isso às vezes torna a coisa um bocadinho mais aborrecida mas no geral acho que é uma obra muito, muito interessante. Dá-lhe 4 estrelas e meia ou 4 estrelas no Woodread. Eu ontem tinha dito que tinha começado o Pyramid não avancei muito mais mas, quer dizer, este livro é partir. o coco rir eu gostava de agora na próxima semana continuar e terminar o Deus das Moscas estou sensivelmente também e obviamente que tenho que continuar o The Truth About the Harry Cabot Affair do Joel Dicker porque a leitura conjunta as pessoas já vão na segunda meta e eu ainda não atingi a primeira. Pois. Nada de preocupante. Este calor e esta escuridão não me dá para ler. somente um livro que seja assim tão pesado tão pesado só no tamanho e na quantidade de páginas porque o conteúdo não é nada pesado. Mas provavelmente será o livro que eu irei ler hoje ainda é cedo a ver se consigo chegar mais próximo da meta de uma das metas pelo menos da segunda meta que decidimos chegar e depois não sei na próxima semana espero também continuar a ler o The Corn Maiden que é um conto da Joyce Carol Oates continuar a ler esse livro da Joyce continuar a ler o Stephen King tudo o que eu estava a gostar imenso do Pet Sematary e é o próximo livro de Stephen King que vou ler faz parte daquelas leituras conjuntas que eu estou a organizar se vou terminar esses livros durante a próxima semana também não faço a mínima ideia depois depende muito do calor e daquilo que eles estiver a fazer por agora é tudo digam-me nos comentários o que é que andam a ler e até o próximo diários de leitura e aí